Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho, haha, pessoal, seguinte, tô aqui no Toca Life World, oba, e eu tenho aqui um monte de presente, quer dizer, eu acho que é um monte, haha, faz algumas semanas que eu não venho aqui pegar os presentes novos do Toca Life World, porque eu tava por lá no Avatar World, haha, então bora ver, vamos logo clicar aqui, ver quais são os presentes aqui, dois, dois, dois presentes, um, oba, dois animaizinhos, haha, Ah, legal, vamos logo aí descobrir quais são, então vamos lá, no três, um, dois, três, e chá, um, dois, três, e chá, ah, dois patinhos, haha, que legal, será que eles têm som? Vamos ver se eles têm som, peraí, deixa eu só aumentar aqui o meu som, isso, peraí, vamos lá, vamos ver. Ah, que legal, legal, bom, deixa eu ver, pensar aqui, vou levar eles pra um lugar bem legal, pessoal, vamos lá, me acompanhem, me acompanhem, vamos lá. Pronto, oba, vim aqui, ó, nessa parte aqui, super legal, opa, já entrei na água aqui com tudo, haha, nessa parte aqui, super legal aqui do Toca Life World, aqui, que é uma floresta, né, muito legal, tá bom, não consigo parar lá naquele, no tronco lá, e aí eu achei, assim, que eles vão gostar aqui desse lugar, né, porque é uma floresta, ó, e tem vários lugares aqui, pra eles, é, passearem, brincarem, e fazerem muitas festas, ah, eles param lá, que legal, oba, aí sim, eu não parei, né, mas eles conseguiram parar, haha, legal, e aí, gostaram aqui desse lugar que eu vim trazer eles aqui pra deixar? Essa floresta aqui é muito legal, tem até várias histórias já por aqui, haha, muito bacana, é só procurar aqui no canal que vocês vão encontrar. Ah, então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desses dois novos presentes aqui do Toca Life World, e espero que tenha alguma coisa a ver aí com a nova área aqui do Toca, né, que eu acho que logo vai lançar, haha, Então, se gostaram, já deixa aí o seu super like, se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo, mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível! Valeu, pessoal, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!